O Barbosa, de Lima, de 13 anos, ele que estava numa bicicleta, foi atingido por um ônibus lá na cidade de Campina Grande ontem. Ontem os moradores do bairro Santa Rosa fizeram um protesto após esse acidente, lá na rua São Pedro. O delegado que está com o caso disse que o motorista do ônibus não pôde evitar o acidente. Deixa eu trazer essa informação para você aqui, vai. O acidente aconteceu na rua São Pedro, no bairro Santa Rosa. Em depoimento, o motorista do ônibus, Urbano, disse que descia a ladeira seguindo para os residenciais Bona de Filho e Nezinha Cunha Lima, numa velocidade de cerca de 10 quilômetros. Já o garoto vinha no sentido contrário, pedalando uma bicicleta. Ele perdeu o controle da bicicleta e bateu na lateral e em um dos pneus do ônibus e acabou atropelado. O garoto Arthur Gabriel Barbosa, de Lima, morreu na hora. Ele tinha 13 anos de idade e morava na rua Damasco, no bairro Santa Rosa. Após o acidente ocorrido aqui na rua São Pedro, os moradores da comunidade interditaram parte do trecho onde aconteceu o acidente, colocando pneus, pedaços de madeira e olha só o resultado, inclusive tem arame farpado ali. E isso em decorrência desse acidente, ocorrido ontem à noite por volta das 7 horas e 40 minutos. A barrilha de fogo impediu o trânsito de veículos durante o restante da noite e à madrugada de hoje. O delegado confirmou que o condutor do ônibus não se evadiu do local. Ao perceber, um adolescente de 13 anos, ele permaneceu, ele acionou o SAMU, ele acionou a polícia militar, permaneceu no local, foi conduzido para a central de polícia, foi ouvido em declarações e depois foi liberado. Por fim, o delegado esclareceu que o motorista não teve como evitar o acidente. Por tudo que nós levantamos no local, a gente pode considerar como culpa exclusiva da vítima. O motorista do caminhão, ele não, não houve nenhuma sinalização de que ele foi negligente, nem muito menos imprudente. Ele seguiu na faixa dele, o ônibus permaneceu na faixa, enquanto que a vítima, infelizmente, estava atravessada na pista. É, o adolescente lá, o pré-adolescente, cara de menino, né? 13h10, deixa eu trazer o retrato do selecente.